E aí pessoal, começando mais o vídeo. É fixando aqui o step do carro, né? Aí estou usando aqui o próprio suporte do step, que vai ficar preso aí, tá ok? Ele fica preso com reforço por baixo, o teto é bem firme, tem umas cantoneiras embaixo de fibra também, é bem resistente, né? Então vou estar fixando agora para botar o step aí em cima, para poder resolver essa parte também do step aqui, que é bem prática, tá ok? Vamos nessa. Aí vou botar umas chapas lá dentro, ele vai passar o parafuso, entendeu? Para ficar por dentro, para ganhar mais resistência nas cantoneiras que tem lá, quer dizer, não tem como ele sair lá de cima, né? Vamos lá botar isso. É que talvez não dê para vocês verem aí. Aqui tem uma cantoneira que eu botei aqui, justamente por causa do step, tem uma aqui, tem outra lá e tem duas aqui, ó. É o reforço do teto, onde eu ia botar o step. O teto de lata, ele é muito mole, aquele outro eu botei, mas ele é muito mole. Não tem a resistência que o teto de fibra tem, entendeu? É bem mais resistente. E o da Kombi, aquele de lata, balança muito. Aqui vou estar botando aqui agora, ó, tá vendo? Bota essa chapa aqui, tá vendo? Bota essa chapa aqui e bota a arroela com a porcazinha, aí pronto. Já dá sustentação. É, já dá o reforço, né? Pra não botar só na porca, arroelinha pequenininha, na fibra, né? Não tem tanta resistência, né? Aham. Assim não, fica com bastante resistência. Aqui ó, vocês estão vendo? Eu botei aqui na cantoneira uma chapa aqui, tá vendo? E outra chapa lá embaixo, firmando ele aqui nessa cantoneira que é bem resistente. Entendeu? Agora eu vou apertar, entendeu? Pra fixar a peça aí. Quem não gostar do step aí em cima, no caso, né, Ana? É, pode mudar. Quem vinha a ganhar a sortuda e ganhar o carro aí, pode botar lá atrás, compra aquele suporte de abrir. É. Mas é um tosse que quatro carros com quatro pneus novos. É. Furar pneu quando, né, Ana? É. Difícil. Vai demorar um bocado. Aqui fica, dá mais até trabalho, se alguém quiser roubar, dá mais trabalho. Hahaha. Com certeza. E aí, gente, tá pronto aí, ó. Já tá reforçado, apertado. Já tá, o step já tá, o suporte já tá pronto ali. Já tá fixado. Entendeu? Aqui também, ontem, eu botei um suporte, um reforço para o toldo. Uhum. Pra peça do toldo não ficar só pega aqui num pedacinho de fibra, que eu reforcei também a fibra, vai ficar só pedacinho. Então, eu botei esse pedacinho de compensado na val, que ele encosta e fica mais reforçado pro toldo. Lá também, ó. Tá vendo, ó? Lá na parte de trás também. É, na parte de trás também. Tá vendo? Porque aí, o toldo não fica forçando um pedacinho só da fibra. É, porque o toldo é uma coisa que se usa muito. Abre, fecha, abre, fecha e tal. Tem que tá bem fixado, né? E a peça fica presa ali, então não tinha muito apoio. Agora não, ficou com esse apoio todo aqui. É, ficou ótimo. Então, ficou ótimo. Isso aqui fica tampado, que aqui vai criar uma... É, vai ser uma tampa, né? Um armário. Aparecendo também já é demais, não tem... Mas é dentro do armário, né? Também. Pode até colar aqui um tapete aqui, mas é besteira. É. Vou ver depois. Mas aqui vai ficar fechado, né? É, vai se criar um armário. Uma portinha aqui abrindo pra baixo, ainda vou ver ainda, pra botar aqui o que quiser. Porque tá tudo forrado, né, Ana? É, tudo forradinho. Tá tudo forrado pra botar roupa de cama, o que quiser. Aqui vai passar, aqui é o cabo da placa solar. Uhum. Da energia da placa solar, tá aqui já, já desci ele. Entendeu? Uhum. Vai passar por aqui, por dentro, escondido, ó. E descer até o sistema, onde vai ser o sistema elétrico do carro. Tá bom? Tô de bola. Isso aí, vamos nessa. E aí, pessoal. E aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, gente, beleza? boca aqui da casa, pra poder trazer a Kombi pra casa de novo, né? É, estamos em outra casinha, né? Fomos expulsos mais uma vez pelos pedreiros, né? Lá vai ficar a bagunça maior, vai ficar fazendo os móveis da Kombi, né? Aí estou aqui fazendo as formas da caixa d'água. Tentei achar alguém pra fazer essas formas, não consegui, marceneiro. Mas coisa, porque são duas pecinhas, ninguém quer fazer. Quer fazer um armário bem bolado aí. A casa inteira. Chega pra fazer qualquer coisinha, você pagando e tudo, mas... Não fazem. Fala igual eles falam aqui, bota boneco. Não querem fazer duas caixinhas, mesmo você pagando. Então eu estou aqui fazendo, eu queria fazer de MDF, porque o MDF é lisinho. Então você desforma melhor, aí tudo vai dar certo. Fazendo as formas vai dar um pouco mais de trabalho, né? É. Mais. Aí vão ser duas, né, amor? Dessa daí pra botar. Dessa aqui e uma maior. Essa maior, uma tá levando lá, essa maior, que é só o fundo dela, né? Dessa forma. Eu vou estar levando lá agora, pra ver se vai caber direitinho lá embaixo, né? Vai ser a caixa de água servida. 1.700, pra estar aqui, né? Vai chegar aqui antes do Natal, pra passar o Natal aqui. É. E aí de repente ele já, ele tá também sem, com problema de caixa d'água, e depois ele já faz as caixas d'água dele. É, já vai ter a forma, né? Me serviu, me serviu pra ele guarda aí, pra alguém que passar também aqui, que precisar de caixa d'água, vai e faz aí. Isso aí. Toma aí pra ajudar um no outro, né? Não tem esse negócio não. Tá bom? Show de bola. É mais ou menos isso aí, então vai me dar um pouquinho mais de trabalho, porque não é uma peça lisa, 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 igual o MDF. Se você fizer de MDF, ela é bem lisinha. Então você passou a cera, mas aqui vai dar certo, vou preparar todinho, passar cera, todos os picos. Pra ela ficar bem lisinha, pra poder... Eu não sei se eu vou tirar por dentro, por fora, ou se eu for tirar por fora, você usa a fita, né? Bota a fita, se você quiser forrar ela toda com fita, vocês vão ver o processo aí. Entendeu? Pra vocês tirarem. Passa cera, passa tudo, tudo que tem que ser passado, e depois bate a forma. E lá sai, dá um jeitinho, bate ela de escola todinha. É igual o teto da Kombi que nós temos aí, né? Isso aí. Mas o mesmo processo. E o teto tá aí no processo. Lembrando que a ação do teto continua, né, isso? Tá prontinho aqui. Já foi vendido alguns aí também, né? Isso, isso. E da ação da Diva Viajante, a R$10 o número. Tá prontinho ali também. A R$10 cada número deles lá, se vocês quiserem ajudar lá a divulgar lá também. Exatamente. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aqui, quem quiser participar, é só procurar a Erika, escolher um número lá. Apenas R$10 vocês vão ter todo aquele conforto que eles têm, que a Juliana Aventureira tem que ficar em pé, né, dentro da Kombi. E a ação tá aí andando e tal, mas aí já é um outro projeto, né? Tô passando a Kombi pra uma pessoa que ganha, infelizmente eu só tenho isso e um iPhone pra dar, né, Ana? É, o segundo prêmio e a ação também inclui a distribuição de cestas básicas. Pois é, a distribuição de ração pra animais. Tem isso tudo, gente. Eu sei botar na compra do lado. Tudo é despesa. Tem muita despesa. Às vezes eu fico pensando, pô, cara, se eu não tivesse feito isso aí, eu terminava essa compra e ia viajar. Entendeu? Parar, que eu tô precisando parar e não consigo parar. Tem que montar o ônibus aí, Ana. O ônibus tá aí 4x4 pra montar também, tá aí, ó, vocês tão vendo? É. E não tô podendo fazer. O nosso mesmo tá ali, ó, parado, ó. Sem poder fazer agora. Tô em obra aqui também, vocês sabem que tô em obra, nós não temos mais a pousada, né? É. Então, tô fazendo isso aqui pra gente ter um... Uma renda, né? Uma renda que todo mundo que viaja... Tem que ter uma renda, né? Tem que ter uma renda. Eu acho que todo mundo que viaja sem renda, contando com o YouTube, contando... Pra você chegar até você fazer sucesso no YouTube, não, Ana, você cair na graça de fazer sucesso mesmo, demora muito tempo, entendeu? Acho que isso aí tem que se pensar muito bem antes de meter o pé na estrada, contando com isso. Com certeza. Não é verdade? É isso aí. Você tem que ter o pé no chão, saber o que vai fazer na estrada, o que você vai fazer pra ganhar dinheiro pra você se manter, se alimentar, botar uma gasolina. Tô aqui, eu já tô doido pra viajar com ela, doido, aí eu não vejo a hora de cair na estrada, entendeu? Mas tem que ser com o pé no chão, né? Pensando em comprar um carrinho 4x4, botar uma barraca e cair pelo menos um mês, dois meses na estrada pra desopilar um pouco, né? É. Mas, infelizmente, a gente não pode. Então é isso. Vamos deixar de churumelo e vamos passar com o ônibus. Tá, pá. Então eu vou fazendo aqui as caixas aqui, vai me servir, vai servir pro mal acabado, pro Luiz, pra Erika, né? Da mesma viajante, que eles querem fazer. Então eu vou tá produzindo essa aqui. São duas, uma aqui e uma maior. Daqui eu tiro duas, daí eu tiro uma pra mim. Depois, quando ele chegar, dando certo, vocês vão tá podendo fazer aí. Não tem mistério aqui. Eu ensino vocês aqui. Sempre ensina tudo, né? Um passo a passo. Não tem mistério não, gente. De pôr, a gente pagar um dinheirão, fazer um todo, fazer isso. A gente mesmo, um pouquinho de experiência. O pai dos burros lá ensina a gente, né? Que é o Google, né? O Google tá lá, o YouTube tá lá pra gente aprender um com o outro, né? É. Então é isso. Tá bom? Vamos nessa aí com a gente. Eu vou terminar essa montagem, mostro a vocês montado. E tem uma surpresa aí também pra mostrar a vocês aí. Mas tá, tem uma surpresinha. Aguardem. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Estamos aí na atividade aí, né? Vamos informar o que agora? Uma novidade que você tinha falado? Chegou o ar-condicionado, né? Ô, beleza. É um pouco diferente do outro que chegou, né? Olha aí. Porque ele vem as peças... Ele é o Clean. Se eu não me engano é o Clean. É o nome desse aí. É, o ar-condicionado. Porque é o mesmo da empresa, só que ele vem desmontado. Por quê? Porque às vezes não tem espaço no carro pra botar. É uma carreta, um caminhão, uma máquina. Uma máquina de agrícola, ou o que seja. Eu não tenho aquele espaço todo pra colocar aquele... Ele é muito grande. Aquele outro tem quase um metro por um metro. É enorme. Em cima não parece. A pessoa filmando, fazendo um vídeo, não parece que é tão grande. Eu achei que era pequeno, também não me liguei nas medidas. Então, esse aqui vem tudo separado. Dá um pouco mais de trabalho. Porque essa peça, essa peça aqui, fica acomodada ali, ó. Vai ficar acomodada na frente do climatizador. Explicando bem a vocês. Aquilo aí, nada fica aparecendo. Nada. Vai aparecer nada, entendeu? Fica tudo escondido. Aí ele leva agora um suporte para essa peça. Para essa peça. Depois, essa peça fica instalada ali. Aí o resto vem pra baixo do carro. Né? Tá aqui, ó. O condensador. Né? O condensador está aqui. E aqui todas as mangueiras. Todos os acessórios. Fio, cabo. Ele vem todo pronto. É, ele vem todo pronto para ser instalado. Entendeu? Todo pronto. Mas agora tem que fazer todo o processo de adaptação. É. Porque eu, como eu falei para vocês, eu não tinha espaço mais para botar no teto. Não ia botar aqui na frente também, que o outro não dava e ia ficar feio. É. Porque o teto é meio boleado e ia ficar um teto muito feio. É. Então eu prefiro botar aqui dentro. Fica legal, né? Fica bem bacana. Essa peça fica ali. Depois vai entrar... Nada daquilo aparece. Vai entrar uma madeira fazendo um acabamento todinho, encaixando nessa peça. Como se fosse aquele quadro lá do climatizador. Leva uma outra madeira encaixando ali, tampando tudo. Vai fazer o acabamento. Isso aí. Lembrando a vocês que já tivemos a Kombi e uma outra Kombi assim também, não é isso? É, mas aí com outro ar-condicionado. Com outro ar-condicionado. Mas aquela peça ali, ela ficava exatamente ali onde está essa. Só que tinha um armário fechado direitinho e na frente vinha justamente uma peça do ar-condicionado comum, né? A evaporadora ficava ali com o ar-condicionado 9000 BTUs ali. Não atrapalhava nada. Mais ou menos a mesma coisa. O mesmo processo. Só que a máquina não vai ficar ali dentro atrapalhando. Entendeu? Isso, aí aquele espaço ali não vai se usar mais. Vai ficar essas peças, o compressor e o condensador, né? Vai ficar embaixo do carro, em outros lugares estratégicos para poder ele funcionar no sistema 12 volts. Que ele é um ar-condicionado a 12 volts, tá bom? Então é isso aí. Essa semana aí vamos ver como a gente começa a instalar, né, Ana? Com certeza. Tá bom? Agora vou ali mostrar o processo das caixas d'água, como anda ali, né? Como ficaram, né? E olha aí, pessoal. Aqui, gente, é a caixa d'água. Ali é a forma, né? É, ali é a forma que você estava fazendo. Como eu falei para você, o certo não é fazer esse tipo de forma. É fazer com um MDF lisinho. E você trabalhar com ela parafusada. E quando você for desmontar, vou explicar mais uma vez a vocês. Vocês preparam a caixa que vocês quiserem. O tamanho que vocês querem, né, Ana? Isso. E corta as peças. E na hora de montar, você usa o parafuso. Mota parafuso, ao invés de prego, né? Quando você for desinformar ela, você solta os parafusos, bem mais fácil para desinformar. Sim, sim. O fundo, quer dizer, o fundo, que não é o fundo, é a parte de cima da caixa, vocês tem que fazer separado, mas depois fazer uma vedação, entendeu? Mas é mais ou menos por aí, não tem mistério, gente. Não tem mistério. Entendeu por quê? Então, explicando o pessoal, isso aqui é a forma, isso aqui já é a caixa d'água. E vai depois fazer o acabamento. O certo não era fazer com essa madeira. Mas como eu fui em treino marceneiro e não consegui que nenhum fizesse para mim, entendeu? É isso que é chato, entendeu? Por ser duas peças só pequenas que eu precisava, por ser só duas peças pequenas, assim, ó. Mas não querem fazer. Essa aqui e essa aqui, vou pagar, pô, vou pagar para saber que eu não. Não, um prometeu, passou três semanas e não fez, entendeu? O outro fui lá só para lá que é duas semanas. Então, porque é um serviço pequeno, mas cobra, pô, cobra e faz. É serviço de 15 minutos para eles que têm serra de bancada. Acho que é 15 minutos o cara faz duas caixas dessas. Quer dizer, eu tinha um compensado de 10 milímetros aí, acabei fazendo as caixas. Essa aqui já está pronta para começar a laminar. Vou passar um álcool desmoldante, né? Passa aqui e começar a laminar. Essa é a caixa do meio da Kombi. Ela tem esse espaço todinho embaixo para você colocar uma caixa. É. Entendeu? É, já tínhamos mostrado, né, no início do vídeo. É que a gente vai fazendo esses vídeos a partes e acaba, às vezes, a gente repetindo alguma coisa. Infelizmente, entendeu? É assim mesmo. É um troço que eu vou fazendo para mostrar a vocês como está ficando o carro, como está sendo feito. Entendeu? As caixas d'água é um troço complicado para fazer. Para fazer porque você quer otimizar o máximo de espaço na Kombi, para você levar mais água. Agora mesmo, eu estava pensando com a Ana lá na casa, lá em casa, né, Ana? O que eu pensei? Vai ficar uma caixa assim, embaixo do carro, né? Mas vão ficar dessa maneira aí, né, filha? É, mais ou menos assim. Deixa eu ver se aqui tem espaço para botar ela. Pronto. Vai ficar dessa maneira, embaixo do carro. É isso? Isso. Então, eu fico pensando com ela. Como o lado esquerdo do carro carrega mais peso, né? Por causa da geladeira, papá. Então, essa caixa do lado esquerdo, eu vou deixar para a água servida. Né, Ana? Uhum. Vou deixar para a água servida. A água da pia, a água do banho, né, Ana? Fica tudo aqui. Porque é uma água que você saiu daquele local, você já arrumou o lugar, está descartando. Porque é água de pia, não tem problema. É. Porque, às vezes, naquele local que você está, não dá para descartar 50 litros de água. Então, você armazena aí. Saiu dali, você dispensa ela. Então, você vai ficar com essas duas cheias. É. Que essa aqui dá para... Inclusive, tem mais consumo, né? Dessa aqui, no caso, dá... É, essa aqui dá uma faixa de 50. Se essa aqui dá 50, eu acho que essa aqui vai dar uns 70. Porque ela vai abaixar um pouquinho, vai dar uns 70, 80. Então, eu fico com mais peso do lado direito. Isso. Né? Já fica com peso relativamente dividido. Um peso no meio que, praticamente, o carro em si não está afetando nada. E fica do lado esquerdo cheia para compensar o lado direito que tem peso mais. Compensa o peso. De qualquer maneira, todo mundo sabe que é como tem mais peso do lado esquerdo. E não dá para ficar querendo dividir esse peso. E a melhor montagem é dessa maneira. Não tem como você botar um frigobar do lado direito. É. Entendeu? Então, é só quem tem Kombi mesmo, quem monta Kombi. Que entende isso, né? Entende o próximo... E você deixar espaço. Enfim. Essa é mais ou menos a forma. É isso aqui. Então, na hora de eu desenformar essa aqui, por exemplo. Que ela é... Querendo ou não, você passa cera, passa álcool de moldante. Mas, sei lá, ela é áspera. É. Entendeu? Ela não é 100% para... Então, o que é que eu faço? Eu aumento as partes, eu abro um pouquinho as laterais. Eu já desenformo ela. É. Entendeu? Porque senão fica ruim. Por quê? Olha. Essas porosidades aqui, ó. Tá vendo aqui, Ana? Uhum. Tá vendo aqui? Dá, dá. Dá para ver. Dá para ver. Essas porosidades aqui, isso é da madeira. Isso aqui, para perfeito aqui, eu tenho que emmaçar tudinho, dar massa, deixar lisinho, bonitinho. Para poder, então, não dá para fazer isso. Agora aqui sim, eu posso passar a massa, se eu quiser. Mas como é uma coisa que fica embaixo do carro, a laterais estão perfeitas, não tem necessidade. Ela aqui, vai ser agora, é, preparada a tampa dela. Sim. Entendeu? A tampa, assim, vai ficar talvez um pouquinho, sempre, aonde vai levar a tampa, leva a fibra. E vai levar as quebras-ondas. Vai levar um quebra-ondas ali, outro ali, para a água ficar só naquele sacode, mas não fica, não fica balançando para lá e para cá, aqui é a mesma coisa. Entendeu? Como é uma água servida, quase não vai ter água vazia, poderia só ter uma quebra-ondas que você vai dispensar no primeiro local, porque você não vai ficar carregando água. Carregando água sem necessidade. Então é mais ou menos que tem, vocês estão vendo? Show de bola. A água vai ficar muito pesada, não, gente, é como se fosse a mesma coisa, de duas caixas d'água, uma vai andar sempre vazia. É. E a outra você tem que encher, porque você sabe que tem lugar que é difícil você achar água, né? Todo lugar aqui, o pessoal fica se amarrando para dar água para a gente e tal. É verdade, é. Imposto de gasolina, às vezes não quer dar, acho que é complicado, às vezes chega um ônibus, o cara bota 500 litros de água no posto, aí fica ali esperando encher. É. É verdade, é essa. Aí um paga por todos, né? Saco cheio da gente, né? Aí um paga por todos, né? Enquanto um vai lá, coloca 50 litros, o outro lá, bota 500. Bota 500. É verdade. É mais ou menos isso. É por aí, não adianta querer tampar o sol com a peneira que... É, tem que falar a realidade, a realidade é essa, né? A gente não aceita imposto de gasolina, não, meu irmão, gato, porra, vou abastecer aí, vou encher o tanque, não, meu irmão, não dá não, porque já tivemos aborrecimento com micro-ônibus, com ônibus aí. Então, pô, não, obrigado, irmão. Entendeu? É isso aí, tem que entender o lado de todo mundo, né? Tem que se colocar no lugar do outro para poder entender a situação, né? A gente acaba apagando por todo mundo, né? É, é isso aí. Então, é isso aí. Agora eu vou estar fazendo essa aqui, depois que estiver tudo pronta, aí sim eu vou entrar com os quebra-ondas e o teto. O teto é muito simples de fazer, entendeu? A tampa, né? A tampa, é. Que vai ser a parte de cima, né? É, é. Depois que tiver toda, depois que tiver toda a, depois que tiver toda, como é que se diz, a conexão já aqui é pronta. Você já tem que botar as saídas. O que que eu uso? Eu uso aquela saída de 20, eu uso com, eu dou o nome daquilo como frange, né? Frange de caixa d'água. A 20 milímetros, a 20, que é a menor, que é a 25 e a 20, que é a menor que tem. Bota o estalo dela aqui no cantinho, entendeu? E está a outra no canto, e uma em cima, e outra em cima, que é onde a água, você entrou aqui, a água tá entrando aqui, e tá abastecendo essa. Tá abastecendo as duas, por exemplo. Sim, sim. É bem simples. Interligadas, né? É. Quando eu for fazer a tampa, o que que eu faço? Eu pego, vai ser essa peça aqui mesmo. Entendeu? Vai ser essa peça, que eu não vou botar em cima de outra à toa. Prepara essa peça, dou uma lixadinha nela, passo três mãos de cera, né? Tiro. Tiro, passo o álcool de moldante, bato, passo, marco aqui com, mais ou menos com a, desculpa, com o lápis, aonde é a largura da cama, e vou trabalhar a tampa aqui. Entendeu? Vou trabalhar ela aqui. Quando ela estiver já toda pronta laminada, essa parte já está toda certinha, eu venho com ela aqui em cima. Já pego ela aqui, já boto ela aqui em cima, assim. Na tampa que eu quero. Certo? Na caixa que você quer. É, vamos supor que seja aqui em cima, que vai ser aqui. Não sei se vai ser aqui, se vai ser em outro lugar. Ela vai ser toda certinha. Já vem com ela aqui em cima, aqui vai estar lixado. Eu já venho aqui fazendo o fechamento com fibra. Uhum. Entendeu? Mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. E essa fica sendo a parte de baixo. Eu espero ter explicado a vocês. Porque a gente vai montar um micro-ônio desse. Montar um carro que a caixa é toda torta, toda irregular. Você quer aproveitar aquele espaço que a caixa... Então você mesmo pode fazer um molde de compensado. De acordo com o espaço que você tem, né? É. Um compensado de 10 milímetros. Um de 10 e um de 4 milímetros para fazer o fundo. E você vai formar as caixas que você precisa para o teu carro. Uhum. Fez aquela estrutura aí, acabou. Você prepara toda a preparação para fazer a laminação. É isso aí. E faz a tua caixa d'água. Aqui dentro, aqui dentro nessas partes da coisa, principalmente eu aplico uma tinta... Geralmente eu faço isso. Quando eu faço caixa de fibra, está toda preparada, eu aplico uma tinta PU de carro. PU com verniz. Uhum. Que ela isola totalmente a resina. Fica isolada. Entendeu? Por causa do gosto da resina cuspe. Sempre demora um pouquinho a... E tem caixa d'água feita de fibra. Residencial, não tem nada a ver. Mas eles aplicam um geocoat, né? Eu posso também pegar aqui dentro e passar um geocoat, que é esse material que está aqui. Entendeu? Porque ele também não passa gosto nenhum para a água. Não passa nada. Aí você bota um cloro, alguma coisa, umas duas, três vezes para a água estar normal. É, é um material que é usado para fazer piscina também. É isso? É o mesmo que é feito teto. Tudo isso, o pessoal poder entender. É o que eu estou explicando a vocês aqui. O processo é esse, é simples. Duas caixas do lado direito cheias de água, né? Se vocês forem viajar para muito longe, não quiser carregar água, deixa para encher lá, né? Mas eu uso sempre a da direita cheia e a da esquerda eu vou fazer isso. É isso aí. Até o princípio vai ser dessa maneira. Essa aqui fica sendo a caixa de água de servida. Tá bom? Espero estar ajudando vocês aí em alguma coisa, né, Ana? É. E só um minutinho, esclarecendo o pessoal que os nossos vídeos, que alguém comece, ah, os vídeos de vocês são diferenciados e tal. A intenção dos nossos vídeos, pessoal, é justamente mostrar que qualquer pessoa é capaz de fazer tudo que vocês veem por aí nos motorhomes, artesanagem, micro-ônibos e tal. Porque se você tiver boa vontade e acompanhar o passo a passo do que o Júlio está fazendo aqui, ele nunca fez curso disso, ele não é profissional de coisa nenhuma, ele é uma pessoa versátil para fazer uma poção de coisas aí que vocês observam, né? Ele leva jeito para fazer uma poção de coisas, mas porque ele se interessa em fazer, pesquisa, entendeu? Não é isso, amor? Vai lá no Google, pergunta e tal, não sei o que. Eu vou lá no Paz dos Bucos, eu falo no Paz dos Bucos, eu também vou lá, pô. Então, na verdade, o objetivo dos nossos vídeos é somente esse, é passar para vocês um pouco de conhecimento que a gente já obteve pesquisando mesmo, né? E para vocês aprenderem a fazer isso e ver que qualquer um é capaz de fazer, entendeu? Na verdade, é isso daí. E saber como o carro também está sendo feito. E saber, logicamente, como está sendo feito o carro que está na ação entre amigos, que vocês estão participando aí. Ah, porque é uma montagem artesanal, mas é uma montagem como qualquer outra empresa, gente. A empresa, a diferença da empresa é uma só. Então, 10 pessoas, 20 pessoas trabalhando para ele. É, uma equipe grande. Tem 10, 5 marceneiros. Porque ele já tem condições para isso, já tem condições para isso. Tem lá várias pessoas experientes nisso, nós não somos. A diferença é de ferramentas. O que eu tenho de ferramentas aqui? O básico, ferramentas básicas. Parafusadeira, parafusadeira que nem a minha, do malacabado. Você sabe que eu não usava isso? A cor, a outra, a cor foi tudo na parafusada da mão. Máquina de furar, uma lixa na remédia de liradeira, que é para poder... Né? Uma tipo, tipo velha. E uma nova, que a Ana comprou de presente para mim, que falou que não ia trabalhar com aquela ali. Não, eu ia comprar uma parafusadeira, mas o malacabado acabou descendo, cedendo essa aí para a gente. Essa maquina que ela comprou nova aí, tá bom? Mostrando a vocês que com o básico vocês conseguem fazer tudo o que ele conseguiu. Justamente. Se você tiver bom senso e boa vontade para fazer. E outra coisa, vamos deixar esse vídeo um pouquinho mais longo logo. Outra coisa, você tem o teu projeto aí na cabeça mais ou menos, sabe tirar a medida? O ruim é você cortar a madeira. É, a dificuldade é essa. A dificuldade é essa, você não consegue cortar certa. Comprei essa tico-tico nova aqui, para mim, não gosto, entendeu? Não gosto, é... Não consigo cortar, você fazer um corte certo. Perfeitamente. Então, eu prefiro fazer o quê? Eu faço um plano de corte, mais ou menos. É, chama-se plano de corte. Plano de corte, faço um plano de corte, mais ou menos. É. Eu sei que quando eu fizer aquele plano de corte, quando chegar aqui, muitas das peças eu vou ter que recortar. Mas só que eu vou estar mexendo naquela peça, aquele recorte, um recorte que não vai aparecer. Eu tenho a condição de pegar uma lixadeira e depois passar a lixadeira para acertar. É, fazer os acertos finais, né? Porque eles conseguem cortar a madeira sem deixar um fiapo nela. É. Eles cortam ela... E é tudo computadorizado também. É, por exemplo, é, deixa eu pegar aqui. Essa madeira aqui, por exemplo, sobrou de uma montagem aí, né? Não. Isso. Sobrou de uma montagem. Ou seja, se eu for cortar essa madeira na Tibutico, ela fica cheia de beirada. É. Ah, comprar a lâmina, tudo bem, mas você não consegue cortar aquele corte reto. É, vai ficar sempre cheio de... Você tá aqui enrolando essa madeira já há tanto tempo, até com o seu aqui, ó. É naval também. Então tá aí, ó. Certinha, cortada, bonitinha. Aí você vai cortar, aí foge pra lá, foge pra cá. É verdade. Então aí você faz um plano de corte, mais ou menos. É. Eles jogam no computador, o próprio computador faz os cálculos direitinho, né? Isso aí. E aí depois tem a máquina apropriada pra cortar exatamente aquilo ali. Ela não vai estragar, compensado. Você deu o plano de corte, ela vai chegar, ela vai medir, vai jogar no computador. O computador faz aquela montagem. É. Ela monta... A folha de compensado é isso aqui. Eu preciso fazer dez cortes aqui que cabem aqui. Então ela vai, pá, pá, monta. O computador monta aquela peça todinha e manda pro cara lá da máquina, aquela serra espetacular, né? É isso aí. Você é... Aí sai tudo perfeitinho. Aí sai tudo lá cortadinho, perfeito. E hoje já tem os móveis que eles estão cortando com outro tipo, laser, não sei se a máquina... É, tem um nome, eu não lembro agora, no próximo vídeo eu vou falar pra eles. É só MDF aqui, os móveis já vêm prontos e tal. Eu pessoalmente curto mais meter a mão aqui na massa e fazer do meu jeito, né? É isso aí. Mas é isso aqui, você vai bolar o que você quer fazer, então... Vamos nessa aí, vamos... Então vamos finalizando, né amor? Vamos finalizando aqui o vídeo, porque senão fica muito longo. E no próximo vídeo, a gente no início dele, do próximo vídeo, a gente vai mostrar as caixas já concluídas. É, vou ver se eu consigo mostrar as caixas concluídas, tá bom? É, vamos tentar. Por causa de material, tem que buscar em Fortaleza, entendeu? Enfim, vou tentar... Vamos tentar. Vamos deixando, vamos rolando esses videozinhos aí. Também pra gerar alguma coisa de conteúdo pra vocês aí, saber como é que anda, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixe o seu like aí no vídeo, se você gostou. Deixe seus comentários, que são muito importantes pra nós. E continue participando da nossa ação entre amigos. Vocês estão vendo aí o quanto o Júlio tá se empenhando. Pra fazer o melhor, com toda a comodidade possível. Vou tentar fazer o melhor possível. Vou fazer o lavatório. Vou fazer o lavatório. Eu perguntei o pessoal se queria que lhesesse. Isso. Vou voltar a fazer o lavatório ali. Vou fazer uma mesinha. Atendendo a pedidos de vocês aí. Atendendo a pedidos de um camarão, um seguidor aí, né? Uma seguidora. Colocar uma mesinha. Vai ficar legal. Vai ficar bem bacana embutida no móvelzinho lateral que fica ali, onde fica o lavatório. Quando você estiver do lado de fora sentado assim comigo, dá pra você... Do lado de fora. Uma vezinha pequenininha, nada extravagante. Fica o barulho todo. Um apoiozinho ali, entendeu? Vou tentar. Mas não quero atravancar o carro. Quero continuar com o espaço. O mesmo espaço. Um abraço a todos aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.